Música Música Certo! Certei Agora ficou melhor Vamos lá Ela voltou né mano Música 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 A boboon deve estar bêbada Música Música Essa boboona Música Música Como é que chegando aquela gorda ali do lado né? Como é que chegando aqui com carinha? Vamos tirar print do outro monitor apertando a tecla print Pedi um coração para esse bicho Aperta a tecla print Ah, você está fazendo uma pergunta muito difícil Ah, abriu a porta da felicidade Como é que entra ali com as suites? Olha, juntinha TI e soluções informáticas Seu nome está em azul, aonde seu nome está em azul? Não está nada, você está louca, está bêbada? Está azul Esse LSD que você usou é dos bons Está nada Está azul, está verde Nossa, o LSD é bom E o cego? Está verde Está verde? É fraco 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 Eu preciso... Será que você está bêbado? Ela falou no chat que eu estou azul Gente, eu olho no chat também que isso aqui está verde O moderador aqui E aí Opa KKKBR Ela vai ficar no KKKBR Ela vai mudar o nome dela da Gamertag Vai ser KKKBR Bogona A KKKBR Bombona Vai morri Chama ela de KKKBR E aí KKKBR Tudo beleza? KKKBR Oh, conquistinha 50G Monstros Matar 50 Aham Não Acredita Eu também sou M sommel Obrigado Máááá Mááááááå Cadê o mágo Já estou Toshi Toshiccularinco saii Toshicuricoretz Achei uma toxinha E vou fazer um pastel de frango O que você gosta de escutar? Já vamos dar duas músicas para nós escutarem Vamos ver o seu gosto refinado O que você está falando? O que você gosta refinado? O ano e ter! O que é isso? Ah, morri! Tô esperando o João tinha mandado duas músicas Ele tá escolhendo lá ainda Oh, droga Oh, droga Oh, droga Oh, droga Não mais conquistei Já foi 6 conquistas, tem 350G 50G Ah 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 E passa. Ah, deixa só um. Pegar um padrão assim dela. Ah, mas o bicho de baixo, eu não vi as aranhazinha no chão. Não, não vi as aranhazinha no chão. Tem dinheiro? Não tem. Estou pronto. Um chefão com um, não vi as aranhazinha no chão. Outro aqui embaixo. Não tem nada. Ah, raiva do meu ódio. Nossa. Deu nem tempo. Eita cacetes Ele não alcançou o lugar Pelo amor de deus, estou apanhando Eita cacete Pelo amor de Deus! 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 Pelo amor de Deus!